A movimentação foi intensa no portão de saída da Universidade Estadual Campus Pirajá, onde cerca de 2 mil candidatos concorreram no vestibular da Universidade Aberta do Piauí. Após cinco horas exaustivas de prova, o Tiago, que concorre a uma vaga para o curso de administração, disse que gostou das provas e está confiante. A prova de patroquês eu achei ela boa, redação um pouco razoável, até que foi bom. Acho que eu acredito que eu deva ter sido ido muito bem na prova. A maioria dos candidatos também aprovou, além das provas, a organização do certame. Muito bem organizado, todos os fiscais, muito bem educados, estava tudo muito bom mesmo, bem organizado mesmo. O vestibular contempla 60 municípios e as provas, além de serem aplicadas na capital, foram também aplicadas em outras 16 cidades, no total de 9.357 inscritos. Segundo a direção do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos, a Nucep, o certame ocorreu com total tranquilidade. Bastante tranquila, apesar da chuva que se abateu hoje fortemente, a partir da Cedinho em Teresina, mas nós conseguimos abrir os portões às 7 e às 8 já fechamos os portões e a prova iniciou às 8h30, com todos os candidatos em sala, sem maiores problemas. Ainda segundo a Nucep, até o final deste mês, os resultados devem ser divulgados. Trabalharemos no resultado, além da prova objetiva, tem a prova de redação, então a gente tem um tempo para a correção da prova de redação, até o dia 15 a gente já dá o resultado dessa primeira etapa, e até o dia 30 de agosto a gente fecha esse vestibular. Tchau, tchau.